Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar aqui para mais um Vivi Responde e nesse tem muita pergunta legal que eu tenho certeza que vocês vão adorar saber as respostas então não esquece de deixar o like, tá bom? Se inscrever, ativar o sininho, seguir todas as redes sociais que é muito importante porque assim gente, lá no stories do Instagram eu posto tipo assim tudo então tudo que vocês quiserem saber, vocês encontram lá então não esqueçam, tá tudo aqui no bloco de informação pra vocês seguirem porque é muito, muito importante então é isso e vem comigo Bom, a primeira pergunta é Vivi, você disse que vai começar um programa na rádio sobre o que é e como funciona, vai vir mais projetos? Bom gente, eu já comecei o programa, estreou dia 27 de outubro e assim, sim, é verdade gente, eu tenho um programa com a rádio de Hortolândia e com o portal Hortolândia pra quem não sabe é a minha cidade então assim, o programa estreou dia 27 e ele é transmitido ao vivo, tanto pela rádio né que tem o site ou pelo aplicativo e também pela página do portal Hortolândia então assim, a gente já tá aí quase um mês com esse projeto que assim, é uma realização enorme eu acho que, que eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo mas assim, tá sendo muito incrível tipo, muito incrível mesmo mas eu vou falar um pouquinho mais em outro vídeo então eu não vou contar muita coisa agora mas sim, eu tenho o programa e assim, o programa, ele é voltado pro mundo jovem sabe, uma coisa mais teen, entendeu? então assim, ele chama Jovens no Comando e ele é apresentado por mim e pela Gi que é minha prima né, que acho que vocês conhecem quem me acompanha há muito tempo sabe quem é e assim, eu vou deixar os links aqui embaixo tudo certinho pra vocês conseguirem acessar e acompanhar mas o foco é o universo jovem então a gente traz os influencers da região os youtubers, enfim, a galera que tá no auge assim nas redes sociais, que são da região pra gente fazer uma entrevista, um bate-papo pras pessoas poderem conhecer mais então assim, tá sendo muito legal a gente já trouxe o Japa, o Renan Japa já trouxe o Vinícius Sandoval, o Luca Vilches o último programa agora teve a Dai a Dai Cunha, que ela é uma blogueira de Campinas e também a gente já entrevistou o João Guilherme mas não foi pro nosso programa foi pra uma cobertura de um outro evento num vídeo do portal e assim, se vão vir mais projetos gente, eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio, né então assim, quem tiver novos projetos aí pra me encaixa pode me chamar que eu tô aceitando mas assim, eu não sei se essa pergunta foi relacionada ao programa ou foi relacionada à minha vida, então porque tá na pergunta do programa mas assim, em relação ao programa a gente vai tentar inovar um pouquinho mais ano que vem vocês vão entender o que eu tô falando a partir do ano que vem então, inclusive, gente eu não consigo acompanhar todos os influencers da região eu não consigo conhecer todos os influencers da região então se você é influencer se você conhece por favor, me chame no direct do Instagram e passa o nome passa o que a pessoa faz porque aí a gente pode chamar a pessoa pra vir no programa também mas assim, de projeto pro ano que vem relacionado ao programa tem umas coisas em mente que eu e a gente tá planejando mas a gente ainda não pode contar vocês vão saber se vocês acompanharam o programa aqui pro canal tem um projeto também que eu ainda não posso contar e sobre a minha vida assim eu não sei, se vocês quiserem me convidar pra fazer parte de algum projeto eu não tô aceitando a segunda pergunta é uma pergunta que muita gente me fez depois da entrevista que é como foi entrevistar o João Guilherme? gente, assim o João Guilherme tem mais de 8 milhões de seguidores então assim, é um número muito grande de seguidores teve um evento aqui em Hortolândia que foi o Hortolendo que tem todo ano e aí, assim, a prefeitura chama é, youtuber sabe, uma galera assim que tá bombando e esse ano foi o João Guilherme e graças a Deus eu tive a chance de poder tá lá e entrevistar ele enfim só que assim, foi muito rápido eram duas perguntas e eu fiz uma e fiz outra então assim, é muito rápido tipo, quando você vê já acabou e aí você fica cara, como assim eu entrevistar o João Guilherme? tipo, então assim gente, eu não sei direito porque eu não sou fã dele, né então pra mim eu não fiquei nervosa claro que eu fiquei nervosa porque o cara tem muito seguidor, né mas assim, gente tipo, ai meu Deus eu sou fã dele eu não sou então pra mim, tipo era só o João Guilherme, entendeu era só o filho do Leonardo que já namorou o Larissa Manoela que ele tem mais de 8 milhões de seguidores mas assim, tipo pra mim ele era uma pessoa normal que é famosa não era tipo ah, nossa, João Guilherme que eu não sou fã dele, gente e eu vou ser muito sincera pra vocês eu passei a acompanhar ele por conta da entrevista eu sei quem era eu acompanhava eu seguia mas assim, de saber mesmo tudo da vida dele eu não sabia eu fui pesquisar por conta da entrevista e assim, ele foi muito simpático mas assim, tipo eu não sei explicar muita gente fica nossa, você ficou nervosa é claro que você fica nervoso porque é uma pessoa que é famosa então assim, você pensa pô, tô tendo a oportunidade de entrevistar alguém que é famoso então tipo, você fica vou dar meu melhor então você fica nervoso mas assim, de tipo ai meu Deus, João Guilherme não, porque eu não sou fã, gente então pra mim, tipo normal, mas ele é simpático ele respondeu tudo bonitinho ele tirou foto tava conversando com todo mundo que tava ali dentro da sala então é que assim, é uma experiência muito, muito, muito incrível eu vou ser muito sincera pra vocês quando você pensa a vitória do ano passado assim, eu já conheci o Vitor Maniel o Cristian Figueiredo mas você conhece como fã e é diferente você conhecer como fã você conhecer como profissional entendeu é assim, é muito louco porque você tá ali indo fazer seu trabalho e você pensa cara, eu tô tendo oportunidade de conhecer tanta gente incrível por conta do meu trabalho sabe o ano passado eu nunca ia imaginar que eu ia estar onde eu tô hoje sabe se você me perguntasse com certeza eu ia falar não imaginava porque eu realmente não imaginava que eu ia conseguir conquistar o que eu conquistei esse ano mas assim, é muito incrível ele foi simpático assim, foi muito rápido então não deu pra gente saber gente, se eu tivesse tempo de conversar com ele eu ia perguntar tipo 50 mil coisas mas assim, um dia a gente ainda traz ele no programa se Deus quiser, né quem sabe terceira Vivi, você já se decepcionou muito com uma amiga e conseguiu perdoar depois? já gente já, isso aconteceu ano passado e eu acho que assim é importante a gente perdoar sabe na hora eu fiquei com muita raiva eu fiquei assim tipo alguns meses sem conversar mas assim não tem como você evitar por muito tempo, né porque a pessoa tem o mesmo grupo de amigos que você então uma hora ou outra vocês vão se esbarrar em algum lugar então assim eu fiquei com muita raiva no momento eu fiquei muito chateada com a pessoa porque eu acreditava realmente que ela era minha amiga mas aí depois de um tempo você fala pô, vamos perdoar, né todo mundo erra uma vez na vida podia ser eu então assim hoje em dia a gente conversa de novo a gente tá numa boa porque eu acho que a gente tem sim que perdoar porque é importante, né vai que um dia é a gente que comete o erro Vivi, você tem vontade de aprender inglês ou espanhol? sim, gente eu tenho muita vontade principalmente agora que eu quero trabalhar mesmo com esse negócio de fazer entrevistas ter programa, enfim e é muito importante você saber falar outra língua porque assim vai que você tem a oportunidade de cobrar um evento muito grande que tenha um artista internacional sabe você vai perder a matéria porque você não sabe falar inglês então assim sim, eu quero muito fazer eu só não sei se eu vou fazer o ano que vem porque esse ano já tá acabando não adianta nada o ano que vem ou no outro ano no outro ano seria mais fácil porque né eu ia ter saído da escola já eu ia ter mais tempo mas eu não sei talvez eu comece ano que vem ou no outro eu preciso ver mas assim eu acho que eu vou começar a fazer espanhol porque espanhol é mais fácil do que inglês né porque pra gente que fala português espanhol é mais fácil mas eu não sei gente qualquer coisa eu vou contando aqui pra vocês a quinta pergunta foi uma coisa que muita gente me perguntou também que como foi entrevistar o Japa pra quem não sabe né o Renan Japa que tem um canal aqui no Youtube ele foi no nosso programa e assim muita gente ficou falando ele é bonito mesmo pessoalmente nossa o sorriso dele é daquele jeito e sim gente ele é bonitinho o sorriso dele é daquele jeito mas é que assim você tá tá no profissional você não pode ficar lá no meio da entrevista falando nossa cara você é bonito nossa olha que sorriso ali não você tem que ser profissional né mas assim gente ele é muito simpático muito 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 assim extremamente simpático eu falei isso pra ele e falo aqui de novo porque ele é realmente muito simpático a Amanda tava com ele também a Amanda também tem um canal aqui no Youtube e ela foi também e assim uma coisa que todo mundo falou é que a Amanda tava na semana que o Japa foi a Amanda tava na casa dele e aí muita gente ficou falando ai mas ela tem uma cara de ser metida vê se ela é metida mesmo e assim eu sabia que ela ia ir porque ela tava com ele né não ia largar ela lá sozinha ia pra outra cidade e assim todo mundo queria saber se ela era metida ou não e gente ela é muito 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 simpática e ela é muito pequenininha então eu me senti nossa ela parecia mermane porque baixinhas igual gente ela é muito simpática muito 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 de verdade assim os dois são muito simpáticos e o pai do Japa e a mãe do Japa tava também então assim gente assistam a live lá na página do portal porque foi hilário gente eu ri mas eu ri gente vocês não estão entendendo como eu ri aquele dia nossa meu Deus foi hilário sério a mãe dele é demais gente assistam lá que vocês vão entender o que eu tô falando mas assim foi muito incrível porque o Japa ele tem um número muito grande de seguidores ele tem mais de 500 mil no Youtube tem mais de 200 mil no Instagram então assim é um número muito alto e você fica pensando pô o cara de outra cidade ele tem um número alto ele nunca vai querer vir aqui no nosso programa e ainda mais porque ele foi o primeiro entrevistado sabe e aí quando ele chegou assim tipo eu conversei com ele antes né obviamente porque a gente tinha que acertar as coisas na entrevista mas assim você fica pô será que ele vai vir mesmo não cai a ficha de verdade porque é um número muito alto você fica o cara é famoso ele não vai vir e aí quando ele chegou assim eu falei cara venci na vida consegui trazer alguém famoso no meu programa então assim foi muito muito legal acho que foi uma entrevista assim que eu falo com todas as letras que foi foda porque assim foi muito dinâmica gente tipo eu acho que até agora das entrevistas do programa que a gente fez por ser a primeira eu vou ser muito sincera foi a mais dinâmica assim foi a mais animada e tipo mas assim não foi só por conta do Japa foi porque tinha Amanda junto porque tinha a mãe dele que foi super divertida e foi lá falar e tava brincando com a gente o tempo todo e é assim que eu acho que todos os influencers deveriam ser entendeu por exemplo a gente fazia uma pergunta aí ele respondia a pergunta aí ele pegava e fazia uma pergunta pra gente tipo foi muito muito legal muito engraçado então assim eu falo isso eu falo isso pra ele que ele é muito simpático a gente espera que ele volte no nosso programa mais vezes porque assim é um youtuber que eu acho que pelo número de inscritos e pelo número de seguidores que ele tem ele é muito 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 humilde então assim todo mundo deveria conhecer e a gente quer ir no programa mais vezes até mesmo porque vocês adoraram então sim gente ele vai vir mais vezes inclusive eu vou conversar com ele pra ele vir ano que vem porque assim cara foi uma entrevista incrível todo mundo adorou a gente adorou a equipe adorou porque ficou um negócio muito engraçado muito dinâmico então assim todo mundo me perguntou se ele é simpático sim ele é muito simpático todo mundo me perguntou se a Amanda é simpática e sim a Amanda é muito simpática a mãe do Japa também o pai dele também todo simpático então assim gente é uma entrevista que vocês tem que conferir e outra coisa que muita gente ficou me perguntando é pô fala pra ele gravar um videozinho pra mim e gente tem um senso pelo amor de Deus que eu tô sendo profissional eu não sou fã eu não na verdade assim mesmo se eu fosse fã eu não posso ser fã quando eu tô entrevistando alguém então não gente eu não vou pedir pra ele gravar um videozinho pra vocês porque eu tô ali fazendo meu trabalho então eu não posso fazer isso é igual no dia do João Guilherme que teve gente que deu um monte de livro achando que a gente ia mandar ele autografar queria que eu gravasse videozinho e gente para o cara saiu lá sei lá da onde pra vir aqui a gente tá indo lá fazer nosso trabalho tinha que ser duas perguntas tinha que ser super rápido e gente não não rola porque a gente tem que estar ali pra ser profissional então se a gente ficar ali pedindo pro cara dar um monte de autógrafo e tirar um monte de foto e gravar um monte de vídeo ele vai falar pô que profissionalismo é esse que tá faltando né então assim tenha um pouquinho de senso tá bom a sexta pergunta é uma que assim eu queria muito responder porque vocês vão entender o que eu tô falando sexta as pessoas mudaram muito com você depois que começou o programa e sim 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 com todas as letras sim do tipo assim tinha gente que nunca nem falava comigo a hora que eu comecei o programa a hora que eu comecei a entrevistar gente sabe que vocês estão me entendendo a pessoa surgiu do além então assim deixa eu mandar um recado aqui que fique bem claro eu sei quem é meu amigo de verdade eu sei quem não é eu sei quem me acompanhava e eu sei quem tá acompanhando agora só por interesse então se você é uma pessoa que é interesseira que tá conversando comigo só por interesse eu sei que você tá conversando comigo só por interesse e assim não espere que eu vá pedir pro fulano autografar o livro pra você ou que eu vá pedir pra ele gravar vídeo pra você porque eu tô sendo eu tô ali pra ser profissional eu não tô ali pra pra ser fã dele então não eu não vou fazer isso porque senão as pessoas vão falar pô que profissionais são essas que fica aí pedindo pra todo mundo autografar então não gente não e outra coisa vamos ser sinceros que é bem ridículo né você se aproximar de alguém só por interesse é muito ridículo mas assim gente as pessoas mudaram muito vocês não tão entendendo o quanto que elas mudaram do tipo assim de te tratar melhor e de mandar mensagem sabe de querer te convidar pras coisas e gente para para que é feio tá todo mundo sabe que é por interesse e assim eu não sei o que vocês vão ganhar em troca porque eu não vou bancar a falsa e fingir que eu sou amiga de gente que não gosta de mim então assim quer gostar gosta não quer problema é seu e outra coisa gente por favor né vamos ter um pouquinho de senso vamos parar de querer pedir as coisas o tempo todo entendeu porque tá difícil sétima você é tão nova e já vive nesse universo da internet tem programa faz entrevistas super legais você tem medo de ter que abandonar isso um dia sim gente eu tenho eu tenho porque é assim é uma coisa que eu não me imagino mais trabalhando fora desse universo assim quando você começa a entrar nesse universo real assim você fica cara eu me encontrei é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida e aí você fica mas e se acabar entendeu e se sabe se eu perder alguma chance e você fica pensando nisso então assim sim eu tenho medo mas ao mesmo tempo eu tenho que dar o meu melhor pra que isso continue evoluindo cada vez mais mas assim pelo fato de que eu tô aqui na internet de eu ter um programa de eu poder ter a chance de entrevistar tantas pessoas legais e tantas pessoas que eu tinha vontade de entrevistar é muito incrível e aí você pensa pô será que um dia eu vou conseguir viver se isso acabar mas sim eu tenho medo oitava o que você vai fazer quando terminar os estudos então gente a gente pretende pra faculdade não é mesmo assim falando sério agora de verdade eu vou fazer vários vestibulares vou tentar ir pra faculdade além do programa da rádio enfim do portal eu vou tentar assim arrumar um outro emprego porque é muito difícil a gente não sabe é tudo muito instável a gente não sabe quando se vai continuar sabe se vai ter espaço pra todo mundo então é uma coisa que você não pode contar muito pra ser muito sincera porque é aquela coisa se a visualização tá baixa ou eles vão pedir pra você inovar ou eles vão colocar outra pessoa no seu lugar então tem tudo isso mas não sei gente eu confesso que eu tô um pouco nervosa mas quando eu acabar a escola eu venho aqui gravar um vídeo falando sobre isso porque depois do ano que vem só Deus sabe Nona qual o melhor e o pior momento que você teve no ensino médio até agora eu acho que o melhor não teve um específico que foi o melhor mas assim eu acho que tudo que eu vivi até agora assim de tipo apresentações as pessoas que eu conheci os professores que eu conheci e o pior foi quando me mudaram de sala no começo desse ano nossa eu fiquei com ódio fiquei com ódio mas um ódio não na hora que eu vi no site eu chorei 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 não conseguia parar de chorar quando depois de um tempo me deu um ódio mas me deu um ódio porque eu não queria mais estudar na escola vocês não estão entendendo eu fiquei com ódio profundo de verdade aí eu fiquei um mês na outra sala e não é que eu tinha nada contra a sala não era só porque eu não queria realmente mudar na verdade é que assim quando você muda de sala é difícil porque você não se sente parte daquela família você fica cara eu não faço parte disso aqui minha família é outra e aí depois de um mês me voltaram pra sala antiga graças a Deus porque assim gente eu não tinha nada contra a outra sala mas é que você não se sente parte da família entendeu não sei se vocês vão conseguir entender e assim esse lance de ah vocês tem que conviver com outras pessoas gente para eu tenho um programa eu entrevisto um monte de gente eu vou em evento eu já convivo com um monte de gente não preciso conviver com mais ninguém não pelo amor de Deus e a última alguém com quem sempre falava e não fala mais porém sente saudades ai meu Deus assim gente é dos amigos antigos que eu acho que é o que a pessoa quis dizer na pergunta da escola antiga eu ainda converso com a grande maioria assim tipo o Ricardo o Diego eu sempre converso eles sabem da minha vida a Vic também eu sempre converso a gente continua assim com uma relação muito boa a Ana eu gostaria de conversar mais mas é que assim gente eu acabo que eu não converso muito com as pessoas por conta de as vezes eu esqueço de responder ou tem muita mensagem ou sei lá gente eu tenho preguiça de responder as pessoas então assim eu queria muito conversar com a Ana assim tipo mais mas eu converso com ela também a gente sempre conversa mas assim uma pessoa que eu quase não converso mais e que a gente era muito amigo antigamente que quem me acompanha há muito tempo sabe é o Honey tipo a gente conversava muito antigamente a gente era muito amigo e hoje em dia a gente quase não se fala a gente quase não se vê então é uma pessoa né que eu não falo muito assim mas que eu queria voltar a falar e outra o Nathan eu quase não converso mais com o Nathan e a gente era muito amigo muito 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 assim na sala sabe ele era uma das pessoas que eu era mais amigo e inclusive tem vídeo aqui no canal com o Nathan e assim a gente era muito amigo e a gente quase não conversa mas a gente não brigou não tá gente só porque falta tempo mesmo eu acho que tipo os dois é os que eu que eu menos converso hoje em dia e tipo eu sinto muita falta bom gente é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não esquece de deixar o like se inscrever ativar o sininho seguir em todas as redes sociais que é muito importante então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau